Vamos ganhar o Brasil de Brasil. Antes disso, vou comer alguma coisa. Gênera, combinou bem esse churrasco, né? Ai, ai, Selena, esse churrasco foi muito bom, hein? Ai, com o Guaraná Antarctica. É em Portugal que vai ganhar. E tendência, eu tenho que ir para minha casa, pois eu tenho que treinar muito. Eu vou dormir um pouco, porque tô cansado, né? Ok, agora estou indo assistir um pouco de TV. Vou ir para minha academia. Vou pegar um pouquinho aqui, agora vou no banheiro. Vou colocar o uniforme. Agora, em jogo, em jogo, em jogo, em jogo. Em jogo, em jogo, em jogo. 10 minutos para começar o jogo em Portugal e Brasil. Semi-final da Copa do Mundo. Em jogo. Eu tenho que ganhar o Zemi-final. Não tenho que ganhar o Zemi-final. Fiz o Zemi-final. Não tenho que ganhar o Zemi-final. Tem muita coisa que eu queria. Amadora. Ô, Carla, você tem que casar com o Ney, hein? Tô falando. Eu sei onde que é a casa dele. Depois eu te passo no WhatsApp, tá bom? O que é que tem que casar com o Ney? A Carla do Martins. Ah, Carla. Entendi. Mas a Carla, ela... Você tá substituindo ela? A Carla se machucou num jogo. Não. Sim. Se machucou num jogo, daí tu tem que substituí-la. Só que ela tá em casa, Bu. Ela tá em casa. Ok. Começou o Diogo. Começou o Diogo. Começou o Diogo. Uma tripla. E Diogo. E Diogo. Não. Eu vou ser Carla. Não. Sim. Vai, vai. Joga de ladinho. Vai, vai de coraçãozinho. Vai, vai de coraçãozinho. Vai, joga de ladinho. Vai, vai de coraçãozinho. Tubarão. Te amo, Falcão. Te amo. Eu não acredito. Eu não acredito. É assim que eu falo na sua língua, né? É... 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 Vamos, vamos. Vai começar o Diogo. Galma. É... É... Em... e Brasil e Portugal e Portugal e o melhor tomou um drible e um drible e drible e drible e drible e drible e penalti e penalti e carinho 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 e drible e drible É um drible, 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 não, calma, deixa eu pegar a bela, é um drible, é um drible, é um drible. É um drible, 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 é um dri E começou o segundo tempo. NOL, intervalo. É assim que fala na sua língua, não é? Entrevalo, pô! E gol! NOL! Não foi gol, Gis. Comemoração, gol! Oh, meu Deus! Eu fiz um gol no primeiro tempo. Empate. É um empate. É um empate, não! Empate! Empate! É um empate! O Brasil chegou na hora de Portugal. Empate, empate entre Portugal e Brasil. Falta Falta o começo And go And go And go And go And go